Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E estamos de volta aqui hoje com Days Gone para mais um episódio da nossa série Muito obrigado a todos que vêm acompanhando a série até aqui, deixando um like, deixando um comentário Valeu mesmo! E você que é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, se inscreve aí E ative o sininho para sempre que serve vídeos novos, vocês receberem todas as notificações, beleza? É o seguinte, no episódio passado, galera, nós fomos atrás do Buzzer, ok? O Buzzer encheu a cara e foi parar, mano, lá onde tinha uma horda de frenéticos, ok? Cheio, muitos frenéticos e por pouco, eu e o Buzzer, nós não fomos jogar no Vasco, ok? Buzzer e eu, certo? Enfim, galera, depois nós tivemos que ir atrás de alguns equipamentos para a Rick Que a Rick disse que vai criar uma nova prótese, na verdade, o Deacon pediu para a Rick criar uma nova prótese Para o Buzzer, em formato de faca, que é melhor para ele se defender, ok? E aí a gente teve que pegar alguns equipamentos, algumas ferramentas para a Rick criar essa prótese E a Rick acabou de ligar para a gente, galera, e disse que a prótese está pronta, ok? Inclusive já tem a missão disponível no mapa e o nome da missão é Será que foi uma boa ideia? E nós temos que visitar a Rick, ok? Galera, deixa eu só falar um negócio aqui antes da gente partir em direção a essa missão Vocês lembram daquele local de pesquisa da Nero? Que eu não consigo, não consigo chegar nele de jeito algum, ok? De jeito nenhum Ele fica lá próximo do acampamento de Rock Springs, ok? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó Esse local de pesquisa da Nero aqui, galera, ó Esse daqui, ó Vocês estão ligados que eu já tentei de todas as formas Chegar nesse local aqui E eu não consigo chegar nesse local de pesquisa da Nero de jeito nenhum, ok? E no momento ele é o único que está disponível no mapa para a gente, certo? Pois é, galera Eu olhando o mapa aqui, eu percebi a burrada que eu estava fazendo, ok? Pode ser que muitos de vocês já até me disseram aí nos comentários, ok? Porém eu ainda não vi Tranquilo, porque o vídeo deu Indo atrás desse local de pesquisa da Nero que eu acho que eu ainda não postei, ok? Então pode ser que eu ainda não vi os comentários de vocês me falando Como eu fazia para chegar nesse local de pesquisa da Nero Pois então, galera Aqui está o acampamento de Hot Springs, ok? Certo? Aqui é a saída do acampamento de Hot Springs Onde eu saio direto toda vez que eu estou lá E aí eu venho para cá Onde fica parada uma viatura da polícia Onde eu abasteço a minha moto, ok? E de frente para essa viatura Tem uma caverna A entrada da caverna que eu disse que eu não entro lá nem se me pagar, ok? Pois é, galera Eu acho que esse local de pesquisa da Nero está dentro dessa caverna, galera Aqui está a entrada da caverna E aqui está o local de pesquisa da Nero, ok? Dentro da caverna, galera Ou seja Se a gente quiser pegar o injetor que está lá dentro Eu vou ter que entrar na caverna, tranquilo? Eu estou pensando ainda, galera Estou pensando ainda, ok? Mas vamos ver Vamos lá falar com a Rick, tranquilo? Para ver o que aconteceu Se realmente foi uma boa ideia A gente fazer essa prótese para o buzzer Em formato de faca, ok? Lembrando a vocês que eu estou com fome E eu estou tremendo Quando eu fico com fome, eu começo a tremer E minha adicção começa a dar errado, ok? E se eu falhar aqui, é por conta disso Tranquilo? Enfim Ok, ok, foi Deixa eu prender aqui, ok? Isso aí, está melhor Ok E aí, irmão Olha só o que a Rick fez Um brinquedo novo Foi tudo graças ao Dico, ele quem? Na real, ficou da hora, buzzer Ei, eu podia ser um daqueles Daqueles três mosqueteiros Opa, ok Ei, Jesus Ei, talvez não tenha sido uma ideia boa Caralho Ok Que isso, velho O buzzer já está loucão ali Será que foi uma boa ideia? 2000 de XP, galera Missão concluída Ok Mais 500 de confiança aqui no acampamento do Iron Mike Sobreviver não é viver 31% Objetivo O buzzer vai sobreviver Agora ele precisa de um motivo para viver Alguém que conheci 61% Me puxou pelo braço Missão da história Ok, galera Já tem mais uma missão disponível Está a 41 metros Já vamos fazer ela então, galera Galera, eu juro para vocês Eu estou com muita fome, mano Eu estou começando a tremer muito Não sei se eu vou conseguir Terminar de gravar esse episódio Sem parar para comer alguma coisa Enfim Ih, vai ser de noite, galera Cara, eu estou pensando naquela caverna, galera Eu vou ter que entrar naquela caverna E eu disse que por livre e espontânea vontade Eu não entraria naquela caverna De jeito nenhum, galera Nossa, eu demorei para perceber, cara Ainda São John Está aí? É o O'Brien Espera aí O'Brien, cansei de fazer seu trabalho Você tem alguma novidade ou não? É Quer dizer Sim Tenho novidade Então o que você tem? Preciso que você faça Último trabalho Você prestou atenção no que eu disse? Para mim chega Só mais um trabalho Aí eu te encontro Te mostro o que é Esquece O que é o seu nome do Minho? Era Irene Né? Sarah Irene Whittaker Está no formulário dela Último trabalho Último trabalho Eu te passei as coordenadas Desligo Galera do céu Galera do céu E aí Você parece que está com pressa Lembra daquele babaca da Nero Que eu falei O O'Brien Bom, parece que ele tem novidades Mas primeiro eu preciso fazer Um último trabalho para ele Ah Ok Devia vir comigo Ah é? Não O Esquizo me botou para trabalhar Alimentar o mundo Capim por capim Foda-se o Esquizo Eu te trago de volta Quando foi a última vez Que viu um helicóptero? Digo para ele Que me puxou pelo braço Você adora isso, não é? Gostei, galera Ele ficou feliz Onde nós vamos? Na direção do lago Meláqua Sabe onde fica? É, é logo ao norte do túnel Rogo Saindo da estrada ao Aldo O que a gente vai fazer lá? Vai ter um helicóptero da Nero Pousado Fazendo Sei lá o que eles fazem O O'Brien quer que eu veja O que eles estão aprontando Então O O'Brien Ele é o que? É o manda-chuva? Zelador? Não Usar Você sabe por que a gente está aqui? Hum Só perguntei Parece que se ele te mandar pular Você vai perguntar a altura Não funciona assim O Dick não falou para... O que você está? Não está ruim Ah, já foi pior, saca? Eu não me incomodo de trabalhar na fazenda Arrancando o mato e tal Me lembra de quando eu era moleque Eu ia para a fazenda do meu tio Perto de Aide Na fronteira do Aida Passava o verão Trabalhando na horta de beterrabas Ele tinha uma moto que eu vivia mexendo Foi lá que eu aprendi a rodar Se você não se cuidar Eu vou começar a te chamar de Bill da Roça O Dick não falou para ele a verdade Que ele está buscando informações sobre a Sarah ainda E que a Sarah pode estar viva, galera Se a gente chegar lá Fica por perto Não importa o que rolar Só... Não deixa ninguém te ver Eles gostam de atirar Ok, ok, saquei Ficar abaixado Calar a boca Não matar a gente Aê, valeu por me trazer junto, Dick É bom sair de novo Mesmo na garupa, saca? Pois é Chegamos, Buzzer O helicóptero já pousou, já, galera Preciso dessa área protegida agora Ok, fica por perto Tô atrás de você Fazia um tempinho que eu não ouvi isso Pois é Tá ali Meu Deus Nunca pensei que fosse ver um desses de novo No ar, no caso Beleza, fica olhando Os soldados descem primeiro Eles protegem a zona de pouso E aí o nosso pequeno gênio Pesquisador, cientista, sei lá Ele sai e dá uma olhada Pra fazer o que? Responda um pessoal É, parada científica que eles fazem Como é que eu vou saber? Aqui tá limpo Você que anda espionando eles Ok, espera aqui Pode deixar Eu ia descer, galera Ia dar muito ruim, cara Deixa eu jogar essa pedra pra lá, ó Não, ainda é cedo pra me jogar uma pedra, cara Deixa eu descer O cara virou pra lá Espione o pesquisador danero Ok Vai olhar, vai olhar Galera De vez em quando acontece isso Do cara que tá lá longe O cara que tá lá longe Vim ver, galera Cadê o outro que tava aqui? Ele tá aqui atrás, né? Eu ouvi alguma coisa Quer ver que aquele lá agora vai voltar correndo, ó Deixa eu mandar ele pra lá Vamos olhar, vamos olhar, vamos olhar Aê, o que tem aí, doutora? Sério? Ah, se você faz questão Vamos coletar amostras de excremento Ou seja Isso Um pouco de frenético Isso Então Estamos aqui No meio do nada Pra recolher O ponto de frenético Exatamente Ok Saquei Observação de campo 2102 Após analisar amostras de excremento Nas zonas 2, 3 e 4B Existem indícios claros De cleitônia perfoliada Estão saindo, galera O que é isso? Conhecida como Beldroega de Inverno Não me interrompa Além das vagas monóicas De juníperos comunes Eu tô vendo eles ali, ó Eles vão entrar aqui? Que diferença faz? Que diferença faz? Significa que os frenéticos Estão comendo mais do que nós E uns aos outros Eles comem frutos Estão saindo Calma aí, calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Me espera Ai, mano Que raiva que dá, galera Raiva que dá disso, galera Tipo O jogo não espera nem um pouquinho Nem a gente tentar se aproximar, cara Eu vou ficar aí naquele arbusto Da frente lá Eu não sei nem pra que Que eu entrei dentro da casa, né, mano Porrice minha também, galera Vai pra lá, maluco Ouviu, ouviu Nossa, o outro tá vindo ali, galera Tem que ficar ali próximo Ali, ó Tem um cara pra cá Eu não sei onde Cadê o cara, mano? Por que eu joguei a pedra? Você ouviu isso? O cara foi pra lá E tem um ali, galera Aê, o que tem aí, doutora? Sério? Ah, se você faz questão Vamos coletar amostras de excremento Ou seja, cocô Isso Cocô de frenético Isso Então, estamos aqui no meio do nada Pra recolher cocô de frenético Exatamente Ok Saquei Observação de campo 2102 Após analisar amostras de excremento Das zonas 2, 3 e 4B Existem indícios claros De Gleitônia Perfoliata O que é isso? Conhecida como Beldroega de Inverno Alerta do perímetro Além das vagas monóicas De Juníferos Comunes Então, que diferença faz? Que diferença faz? Significa que os frenéticos Estão comendo mais do que nós E uns aos outros Eles comem frutos Plantas Capim Folhas Basicamente tudo O que um ser não come Eles são anívoros Igual a nós Mas com estômagos capazes De digerir celulose De forma mais eficaz Parou de falar Eu estou próximo aqui Mas pararam de falar Significa que eles não vão morrer De fome Quando não tiverem mais de novo Para comerem Os frenéticos Não vão sumir tão cedo Nerda Isso é ruim É, isso é ruim Terminei por aqui Beleza Ok Volta para a moto Agora eu tenho que dar um jeito De voltar para a moto Galera Mano Estão muito perto de mim Aqui galera Esse cara vai me ver O que é que a gente joga A pedra Com eles virados Para a gente E eles não verem Vou dar uma volta aqui galera Olha lá O cara também foi ali E a gente volta Pela nossa moto Lá pelo outro lado Lá por trás Nossa mano Que raiva Galera Eu lembro desse lugar aqui Se a gente seguir adiante A gente vai para aquela área Dos reapers doidos Vamos correr aqui agora O jogo não espera A gente nem tentar Se aproximar galera Quando a gente vai Para algum lugar errado Assim cara É a terceira vez Que eu acho Terceira Terceira ou segunda vez Que eu acho que eu falho Em missão assim Danera Porque Eu sou descoberto Cadê O Busy está esperando Ali ainda Né mano Daqui a pouco A gente chega aqui O Busy não está aqui mais É ele aí Você ouviu alguma coisa No meu rádio Que merda mais errada Torrando grana de impostos Para coletar merda De frenéticos É eu falei Vai saber o que esses caras Estão fazendo Ou por quê Bom eles devem Ter uma base por aí Não é Já tentou segui-los Sim mas sempre Somem atrás das montanhas Indo para o sul E com a rodovia bloqueada Eu não consigo chegar perto Filhos da puta Pelo jeito Eles tem muito o que explicar Sim Onde vamos agora Boa pergunta O Brian você está aí Responda O Brian Estou aqui Termino Sim está feito Onde eu te encontro Eu não estava te esperando Tão cedo Já vou te mandar as coordenadas Mas preciso de uns minutos Para chegar lá Desligo Aí a gente chega lá Ele não está lá E aí está cheio de frenética E a gente se lasca Galera Eu estou pensando Naquela caverna Cara Eu não quero entrar Naquela caverna Mas eu quero Aquele injetor da Nero Chegamos aqui No local Fale com o Você espera aqui Eu não quero que ele fique arredio Porque eu trouxe alguém junto Beleza Eu fico de olho na moto Já encontrei babacas da Nero Suficientes para um dia Ok Eu já volto O Brian disse que tem notícias Ele sabia o nome do meio dela Irene Ela não pode estar viva Mas ele está vivo Por que ela não Será que ela está viva Galera Eu não sei se esse daqui É só o O'Brien Ou se tem soldados da Nero Aqui também Aquele aqui Galera Ele está ali E aí? Caralho Para de fazer isso? O que tem? Beleza Olha Eu te mostro Mas são notícias ruins Finalmente achei um cara Que topou Mexer em uns arquivos Que eles Guardaram Na época que ainda faziam Enfim Sarawita Que a sua esposa Deu Deu entrada Na unidade médica No deserto de Sal Perto de Silver Lake Ela passou seis horas Em cirurgia E foi transferida Ok Então ela sobreviveu A facada Ela sobreviveu É De acordo com os registros Ela se recuperou Aí foi transferida Para outro campo Nos arredores de Shimoto Então Ela ainda pode estar viva Mesmo tanto tempo depois Ela ainda pode estar viva Não Como assim não O campo foi invadido Tudo foi invadido Nenhum sobrevivente Você sobreviveu Ele sobreviveu Olha, olha, olha Não tinha nada Que pudesse proteger o campo Ok A rodovia 97 Era, era Uma artéria Os infectados Frenéticos Vieram em massa De Los Angeles Da Bahia De Sacramento Eram milhares Milhares e milhares Não podíamos fazer nada Eu entendi Eles evacuaram Quem foi levado Bom pessoal Da Nero Federais Credenciados O pessoal da Nero Os soldados Os caras armados Os caras que deviam Proteger os civis Não tem nada que ninguém Possa fazer contra uma horda São muito fortes Eu sei Eu sei tudo sobre as hordas O'Brien Sabe que não tinha O que pudéssemos fazer Sabe o que podiam fazer? Podiam ter trazido Algumas pessoas Podiam ter salvado Algumas vidas Não tinha como Não dava tempo Não tinha espaço Ok Eles começaram a brigar Entre si Quando as hordas chegaram Não, eu entendi Sinto muito pela sua esposa Sinto muito por tudo isso Mas tem que entender Se eu não tivesse deixado Ela comigo aquela noite Ela teria morrido rápido Você fez a coisa certa Se você tivesse Decidido ficar A única coisa que ia acontecer É que você teria morrido Junto com ela Você acha que eu não sei? O'Brien Muito obrigado Por salvar Naquela noite Volte até Booze Galera Na moral Essa mulher não tá morta Galera Então você sente muito É isso, O'Brien? Sente muito? Ah, caralho Isso tudo foi uma perda De tempo Cadê o Booze? Ai, mas que merda Boozer? Boozer? Mas que caralho Booze, man Onde é que você se enfiou, porra? Ah, merda Beleza Booze, man Onde você se enfiou? Astros de bota Tem que ser ele O que que o Boozer Tá fazendo Galera O que que ele Vem fazer Aqui agora Tem gente Morta ali Galera Consegui pegar Isso aqui? Já tá cheio Essa aqui eu consigo Reapers Ele usando a faca Galera Tem mais um Ripper morto Aqui E mais outro Lá embaixo Dick Você ainda tá aí? É a Ricky Dick com St. John Sim, Ricky Eu tô aqui O que foi? O Esquizo tava te procurando Disse que o Boozer Não apareceu pra trabalhar Eu tô preocupada Não, a gente tá bem A gente tinha umas coisas Pra resolver Diz pro Esquizo Que a gente volta em uma hora Ok Aí Eu tô quase pronta Pra voltar lá E consertar aquele transformador Você ainda topa? Ah, sim Sim Só, é Beleza Me avisa quando Já consigo sentir a água quente Vou deixar aquele chuveiro Ligado pra sempre Pois é, ok É, isso Isso parece ótimo Olha, Ricky Eu tenho que ir Desligo Deixa eu ver se tem alguma coisa De útil aqui, galera Mano O Boozer saiu cortando Geral na faca Consegui pegar isso? Não Olha isso, mano E esses bichos aí Que não são lobos, galera E esses aqui também Não são cachorros, galera Já passei por três cachorros Já, mano Minha moto ficou muito Lá atrás, velho Será que ele tá aqui dentro, galera? As pegadas entram Ó, calma aí, mano Tô viajando a maionese Lanterninha Oxi Dick Aqui Jesus, Boozer Mas que merda Pensei em fazer compras Pra aproveitar a viagem E encontrei os Reapers Caçando cachorros Calma, garoto Olha, não tá infectado É Merda É só um cachorro Eles tão caçando e matando Cachorros saudáveis Tudo bem Não É só Dick, Dick Tá aqui, eu faço isso Nós só não Não podemos fazer isso Aqui, aqui Deixa, deixa que eu faço Mesmo? Você Pode Ok, rapaz Ok, calma Tá tudo bem Beleza Meu Deus, Dick Ah, caralho Tudo bem Isso Beleza Tudo bem, garotão Descansa Seja a mente única Pode crer, irmão Mantenha o Boozer vivo Homens estão vindo Eles são livres Minha arma tá sem silenciador Galera Olha o Boozer, mano O Boozer tá partindo pra cima dos caras, galera Vamos aí, Boozer Munição Pegar sucata Que eu tô sem sucata nenhum, galera A não ser que mate o tal do Carlos, né O cara que é o líder dos Reapers Matar mesmo Mas antes arranca o braço dele, né Não sei A gente tem que voltar até a moto A moto tá a 185 metros Muito longe pra ser tranquilo E aí, Boozer? O Boozer tá devagar quase parando, galera Ele tá mancando, coitado Ele tá ruxando pra cima dos caras sem dó, galera Como se não houvesse amanhã os caras armados E ele com A mão de faquinha ali, ó Se você não tivesse feito essa parada pra mim Saca, meu braço Eu não sei onde eu ia Quer dizer Acho que eu Ah, cacete Você sabe Você vai ficar bem? É, não tenho muita escolha Nenhum de nós tem, né Pois é Ok, vamos nessa Eu esqueço Na verdade, não é que eu esqueço, galera De comprar arma silenciador Comprar silenciador pras armas O negócio é que Eu não tenho crédito nenhum mais Ali no acampamento do Lago Lost Gastei tudo Nem pra consertar a moto Pra consertar a moto se precisar Ok? E aí, como foi? Como foi o quê? Você sabe O cara vestido de astronauta O que ele disse? Não importa Ei, qual é, caralho? Ah, o bluser agora não é uma boa hora pra fazer isso Ah, é? Acha que preciso de mais que isso pra acabar com você? Anda, o que ele disse? Esquece Sério, o que aconteceu com a Sarah? Hã? Cadê a tua patroa? Cadê a tua patroa? Fica aí, irmão Já deu? Cadê a tua patroa, Dick? Ela morreu, bluser A Sarah morreu É? Faz um bom tempo que ela morreu Não acha que já ficou Tempo suficiente de luto? Ai, meu Deus Eu acho Eu acho que você tem um belo gancho de esquerda, cuzão É, é o único golpe que tem Vamos lá, cara Preciso voltar logo ao trabalho O acampamento não se alimenta sozinho Ok É o meu único golpe E mesmo assim eu te acertei três vezes seguidas Pra caralho Onde nós vamos? Pro acampamento Não, não Ainda tenho trabalho Me dá uma carona pra lá É logo ao norte do campo Sherman Ok Do nada, galera Eu ri demais disso aqui agora, tá? É o único golpe que eu tenho Mano Foi aqui que eu escutei o O bichão grandão Rosnando Ronronando Nenhum dos episódios passados aí No episódio passado A gente enfrentou um deles Daqueles frenéticos grandões, cara Segura, boda Do nada, mano Uma pancadaria Entre irmãos ali, entendeu? Entre amigos Então Ela morreu naquela noite E não tinha nada que você Ou qualquer um pudesse fazer Eu devia estar lá E do que isso adiantaria? Esquece Já era Galera, essa mulher não tá morta, mano E por favor, galera Sem spoilers aí, beleza? Mas eu tenho pra mim Que essa mulher não tá morta, cara Não tá mesmo Tamo levando o Boozer, no caso Lá pra fazenda do Iron Mike Tá, galera? Esquizo, você tá aí? Acampamento do Lago Lost Esquizo É, é, o que foi? Temos problemas com... Ei, onde teu irmão se enviou? Ele faltou no trabalho hoje Que merda, cara Cala a boca e me escuta Eu tava dando uma carona pra ele Até o trabalho E fomos atacados Por Reapers Ai, Jesus Onde? Perto do acampamento Rogue Você precisa avisar o Iron Mike O Carlos tá vindo E não vai parar por nada O que você acha que eu venho falando? Faz meses Tá, eu aviso ele Tamo indo pra Tumalo agora O Boozer vai chegar em alguns minutos Que ótimo Porque ele deve mais meio turno Pra acampamento Pelo trabalho que perdiu Cala a boca, Esquizo Dick O acampamento Rogue É meio que no lado contrário de Tumalo Não é? Nós pegamos o caminho mais longo Fui Babaca Ah, muito esquiso 300 metros, galera Mano do céu Esse jogo, galera Não dá vontade de você parar De jogar, cara E vocês que eu pedi na RD Posta mais de um episódio por dia Eu também fico com essa vontade, galera De postar todos os episódios Num dia só, mano Só que Não posso, galera Eu fico ansioso, cara Tudiu Vamos, pessoal Vamos andando Mandar ver Sem trabalhar Ninguém come Tá bom, já vai É isso aí Ei Valeu pela carona Não tenho muita escolha 100% Galera 6.000 de XP Ok Mais 1.750 pontos de confiança No acampamento do Iron Mike Sobreviver não é viver 50% Busy vai sobreviver Agora ele precisa de um motivo Para viver 54% despedaçado E 46% Mantém os amigos por perto Ok Sem começo e sem fim Já tem mais uma missão da história Para a gente estar fazendo, galera Porém, como eu disse a vocês Eu vou lá naquela carreira St. John chamando o Lago Lost Responda Dick, estou te ouvindo Mike? Que bom Olha O Boozer e eu A gente acabou de Encontrar uns Reapers Eles Reapers? Caralho Vocês atravessaram Iron Ridge Dick, eu te disse Escuta Não, Mike Eles estavam aqui No acampamento Rogue Acampamento Rogue? Tinha Reapers por lá? Tem certeza que eram Reapers? Se eu tenho certeza Meu Deus, Mike Sim Não tem muito como confundir Sabe? Com as cicatrizes e a loucura Matando tudo que se mexe Beleza Fica calmo A gente tem uma negociação com o Carlos O esquizo está indo para Iron Butch amanhã Ele vai descobrir o que está acontecendo E aí a gente... Você está mandando o esquizo Para negociar com o Carlos Jesus, Mike Não me diga como cuidar do meu acampamento Dick Como eu te falei Meu tratado vai continuar Desligo Inferno Você que sabe, Mike Você que sabe O esquizo tem razão Você vai acabar matando todo mundo Galera Seguinte Deixa eu desmarcar Essa missão Que está Marcada aqui Onde que é a missão Para começo de conversa? Cadê? Nossa, é lá em cima Próximo lá de Belknap Lá em Belknap Ok Enfim Sem começo, sem fim Rode até a igreja de Meryl Forks Vamos desmarcar essa missão Porque eu vou entrar na caverna Galera E tem uma missão secundária ali Está uma loucura aqui Visite o memorial de Sarah Eu vou entrar nessa caverna Galera Eu vou entrar nessa caverna Ok Enfim Vamos estar indo lá para aquela região Eita, Tucker chamando o Deacon St. John Responda Dick, você está aí? Tuck, e aí? Você tem um trabalho para mim? Ok Eu passo aí Desligo Ok Vamos juntar o útil ao agradável Ela tem um trabalho para a gente E eu tenho que ir lá próximo Então Vamos partir em direção Ao acampamento de Hot Spring Demorou? Vamos embora Dick, aqui é o Copeland Como é que está? Eu tenho um trabalho para você Cob, e aí? Tá bom Tá Vou ver se eu arrumo um tempo Desligo Ok Tem trabalho Em Hot Springs E no acampamento do Copeland Beleza, galera Vamos embora Beleza, galera Estamos próximo da caverna A verdade vai te libertar O que a Nero quer? Eles sumiram por dois anos E voltaram passando fogo Interessante Não adianta tentar descobrir Vocês vão acabar morrendo Além do mais Nós já sabemos Eu andei observando Eles andando por aí Achando que conhecem a região Melhor do que eu Eles estão fazendo alguma coisa Com os frenéticos Rastreando Estudando Observando Fazendo anotações Nos cadernos E sabem por quê? Estão reunindo informações Vendo quanto tempo demora Para esses filhos da puta Morrerem Ou ficarem sem comida Provavelmente estão tentando Calcular quando o governo Pode sair dos esconderijos E retomar o seu poder indevido Pela primeira vez Os frenéticos estão ao nosso lado Enquanto eles estiverem aqui O governo vai ficar apodrecendo Nas celas de pedra dele O mundo pode não ser mais nosso Mas graças aos frenéticos Também não pertence ao governo O frenético Desviou de todos os tiros Não foi eu que errei Foi ele que desviou Beleza Mais uma recompensa Ok galera Galera vou deixar a moto aqui Nós somos próximos da caverna Ok Vou mostrar a vocês Que a minha teoria Não está errada Ok Pode não estar errada Aqui é a entrada da caverna E aqui é onde está O local de pesquisa da Nero Porém Por aqui sempre manda A gente vir por cima Porém vocês estão ligados Que não tem como A gente acionar por aqui Diferente daquele outro Que a gente rampou aqui Foi bem aqui onde a gente rampou E tinha um aqui em cima Tranquilo Esse daqui não tem como A gente chegar por nenhum outro local Porque aqui é o limite do mapa Beleza Então Eu tenho quase certeza Que é por dentro dessa caverna E eu tomei coragem Na verdade eu não tomei coragem Mas eu vou entrar na caverna Ok E eu estou E eu estou vindo à noite galera Porque Baseado no que o Dick disse Sobre os frenéticos À noite na caverna Pode ter menos frenéticos Enfim Eu vou com isso aqui Tranquilo É o riff que a gente comprou Vamos ligar a lanterna E meu Deus Estou com medo Estou morrendo de medo galera Estou morrendo de medo cara Estou morrendo de medo cara Se tem um trinco que eu não quero É tomar susto Mas a marcação Está mostrando que está lá em cima galera Tem música O que é aquilo ali dentro Sinalizador 50 metros galera Ah lá galera Está aqui dentro mesmo mano E eu esse tempo todo Sem pegar o negócio Porque eu achei que estava Que barulho foi esse Barulho de que Galera Na minha visão Não tem nada galera Isso aqui é o que cara O que é isso aqui Enfim Um rádio Outro gravador galera O que é que aconteceu aqui Recuar 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 Mas que medo é essa Eu não sei Eu não sei Você é a porra da cientista Eu O que a gente faz O que a gente faz Recuar Não tem saída Não tem saída Não tem saída Ah Jesus Que merda Foi essa Tomara que Eu não precise descobrir Exatamente Vamos pegar isso aqui Logo galera Onde é tu A Nero Tinha altas paradas legais Galera Eu vou aumentar A nossa energia Beleza Vou seguir o conselho De vocês Tem gente falando Pra mim Aumentar o foco Também Deu certo Beleza galera Finalmente cara Depois de tanto tempo Eu peguei isso aqui Agora é só eu sair Desse lugar Beleza Aqui pra dentro Não tem nada Então nada vai me atacar Aqui dentro Então eu posso sair correndo Cara não acredito Que eu tomei coragem De entrar nessa caverna Ai meu Deus Obrigado Eu só tomei coragem De entrar nessa caverna Por conta do injetor Da Nero Que eu to querendo pegar Ele há muito tempo Até então No mapa Não tem mais nenhum Outro local Que tenha injetor Da Nero Ok Nenhum outro local Tranquilo Ai mano Só de pensar Que eu já morri Por causa desse injetor Aqui cara Cala a boca Fianete Tá vendo Foi tranquilo Galera Foi tranquilo Vocês que tem medo A toa Vocês são muito medrosos Vocês tem que parar Com isso Vocês são muito Medrosos Galera Muito Muito Medrosos Vamos fazer esse trabalho Aqui pra Pra Tucker Galera Pra ver o que Ela tá precisando Porém primeiro Eu vou tirar Uma sonequinha Galera Vou tirar uma soneca Primeiro Porque de noite Vocês estão ligados Que é complicado Vamos fazer o trabalho Pra ela Falta Uns seis mil Vamos colocar ali Sete mil pontos Pra gente Atingir o nível Três aqui E conseguir comprar A arma que a gente Tá querendo Galera E olha que essa arma Que a gente Comprou agora É boa Enfim Vamos dormir Aqui Tirar um cochilo Ai cara Tive coragem De entrar na caverna Galera Tive coragem De entrar na caverna Todo preparado ali Mas tive coragem De entrar E agora Aumentei a nossa energia O próximo Que eu vou aumentar Se tiver mais injetores Danero Pra gente pegar Vai ser o foco Beleza Aumentar o nosso foco Vocês me disseram Que o foco Vai ajudar a gente A matar hordas Né Até então A gente não encarou Nenhuma horda Tirando aquela Que deu um abraço Na gente lá Mas aquilo ali É um grupo grande Que tava reunido de noite Não era uma horda Uma horda Coisa que eu estou Com muito medo Graças a vocês Que ficam Me amedrontando Beleza Enfim Vamos falar com a Tucker Aqui E ver o que Que ela tá querendo E aí Tucker Sim Dicon Graças a Deus O que foi Tucker? Reapers Mais daqueles putos Dos Reapers Ah que bom Reapers Tá Onde? Eles vivem passando Pelo desfiladeiro De Iron Butt Agora acamparam Perto de Bear Creek Bem ao sul daqui Estou com medo Dick Se não pararmos eles O que vai acontecer Com Hot Springs? Não, não Não esquenta Não esquenta Eu dou um jeito Se mexe aí Volta ao trabalho Reapers Descansem no inferno Ok galera Não vai trabalhar Não vai trabalhar não Pra ver Tá 400 metros daqui Galera Tô bem Já vamos lá Pra gente mandar Esse Ah deixa eu fazer Um negócio aqui galera Deixa eu ver Se eu tenho recompensas Aqui pra tá Entregando eles Tenho Vamos vender tudo Olha aqui ó A gente tem 25 orelhas De frenético 5 orelhas De lagartixa 2 orelhas De atalaias Ok no episódio passado Quem assistiu Tá ligado 1 orelha De quebrador No episódio passado Também E 2 orelhas De corredor Ok galera É nóis Eu ia vender Lá no acampamento Do Lago Lost Lá no acampamento Do Iron Mike Porém Eu decidi deixar Pra vender aqui Porque eu quero Subir de nível Aqui cara Eu quero comprar Aquela Aquela outra arma lá Essa outra arma aqui Ela parece tipo Nível 4 Tipo como se fosse Militar Sei lá Porém aquela outra Lá parece ser Mais forte Aquela que tá vendendo Ali no acampamento Da Atalai 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 Não grita Não grita Não grita Não grita Não grita Nossa Na hora que ela ia gritar Atalai Atalai Pra quem não assistiu O episódio passado E não tá ligado Ah mano Pelo amor de Deus Ela Nossa mano Tá vindo outros lobos Atalai Atalai Ela consegue Dar um gritão E atrair Mais frenéticos Pra cima da gente Os frenéticos Que estão na região Aqui nos arredores Escutam o grito dela Ok E ela tipo E eles vêm pra cima da gente É tipo como se Você estivesse brincando de bola Na rua E Sua mãe Sua avó Seu pai Gritasse pra você O almoço tá pronto Tipo O banquete é o Dick E a Atalai Dá o grito Pra eles vim Entendeu Aí eles vêm mano Tentando Conseguir um rango legal Só que aí mano Dá ruim pra eles Ou pra nós né De qualquer forma É melhor a gente Cancelar o CPF Da Atalai Antes Galera E se a gente Passar muito perto Dela na hora Que ela dá o grito É A gente é ferido Ah Eu sei onde é Esse acampamento Dos Reapers Vocês lembram Aquele dia Que a minha moto Cussem gasolina É que eu consegui Gasolina no negócio Da Nero Eu fui nesse local Porém tava vazio No dia Não tinha ninguém Lá não Hoje pelo jeito Tem Lá isso Aqui eu tô no acampamento Dos Reapers E parece que não tem muitos Então Saca Deve ser um grupo De reconhecimento Mata eles Mata todos Dick Tá bom Tá que não precisava Nem falar Desligo Reapers do caralho Meu amigo Perdeu um braço Por culpa de vocês Seus putos Tem um grande Galera Tem um grandão Aí pra cima Galera Eu escutei ele Rosnando Igual no episódio passado E se esses Reapers Derem tiro Eu tô escutando Ele rosnando O cara O grandão Se esses Reapers Derem tiro Sem silenciador Tem quantos mais De vocês Falta um galera Já acabou Chegou o reforço Cadê o reforço Nas costas Porém tem mais Alguém pra cá Tem alguém aqui Galera Nossa Mano Esse cara Deu dois tirões Na gente de 12 Ali galera Cara Cara Esse rifle Que eu tô com ele É muito bom Cara Esse fuzil E os caras Tão atirando Sem silenciador Galera O fim disso aqui Pode ser triste Foi não Tem mais um Os caras Tão atirando Sem silenciador Vocês estão ligados O que vai acontecer Aqui né Se tiver mesmo Um grandão Ali em cima Um frenético Boladão Ele vai descer Cara Tem um Reaper Pra lá Galera Olha ele lá Moscando Acabou o silenciador Beleza 28% Cara Ok Reaper Descansem no inferno 4.000 de XP Galera Beleza Nossa Muito bom Consegui muito ponto Galera Porém ainda falta Mais ou menos 4.700 pontos 4.600 pontos Ok Caçador de saqueadores Objetivo Rastrear os assaltantes Até o acampamento E acabar com ele 40% E 57% Despedaçado Beleza Será que tem um quebrador Ali pra cima Galera Quebrador no caso É o O frenético Boladão Bom É melhor eu voltar Então Ok Ok Eu preciso informar Isso pra Tucker Tucker Tá feito Você pegou todos Sim Tucker Eu peguei todos Não é pra isso Que você me paga Desculpa É que é a terceira vez Que eles aparecem aqui Atacaram nosso acampamento Levaram e mataram Aquela menina Lisa Temos que dar um jeito Neles Precisamos Tucker Tucker Olha só Eu fui pra Iron Bunch E eu vi uma parte Do que eles estão armando O que? Quando? Como você? Não Não importa Mas confia em mim Galera Estão estudando tiros Tem tiros sendo disparados Lá naquela Direção Olha isso São esses caras Né mano Eu não vou lá Não galera Bom É melhor eu voltar Então Não vou lá não Não sei o que esses caras Estão arrumando Ok Vamos pegar nossa motoca Aqui E meter o pé Beleza? Porém eu vou fazer o seguinte Galera Eu vou parar por aqui Nesse episódio E a gente continua No próximo Beleza? Quem tiver gostado Deixa o like Se inscreve no canal E ative o sininho Para sempre que saem vídeos novos Vocês receberem Todas as notificações Beleza? Muito obrigado Todo mundo que estive até aqui Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Falou Valeu É nóis Fui 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma